Ou se você fosse dar um conselho pro seu irmão, ou pra alguém que tá assistindo aí agora. Qual o perfil que você acha de estratégico coach JP? Rodeio essa palavra. Como você acha que seria a melhor estratégia hoje pra estar dentro do reality nos tempos de hoje? Na época do alemão, que mostrava a minha bomba. Foi irado, aquela foi a melhor pra mim. Aquela melhor briga que tem a dele. As minhas foram boas também. Mas, putz, velho. Não tem muita estratégia. Igual eu entrei na fazenda. Eu entrei, tipo, não adianta você ficar fazendo muito cálculo antes. Você pode entender o jogo, as análises do jogo e tudo mais. Mas o jogo só faz com pessoas. É complicado, né? São as pessoas que vão fazer o jogo. Não adianta você falar, ah, é assim, assado. A estratégia tá lá dentro. E muita gente fala, não. Sempre as plantas agora estão chegando até o final. Você vê a Juliette não aparecendo até na metade do programa. Na metade do programa. Então, não tem uma lógica. Não tem uma lógica. Porque tem várias coisas, são vários fatores. Tem você dando conteúdo, tem a edição que ajuda um, atrapalha o outro. Não tem como. É uma novela. Aquilo você precisa ter nuances na TV. Eu aprendi dentro da TV, sendo apresentador. Você precisa das nuances. Você precisa de uma história pra prender a galera. Fica aquele jogo morno. Não prende nada. A TV não prende nada. O programa aqui, se tiver tudo em eco, em eco aqui, ó. Não prende a galera que... Ah, cansei. Mas você acha que essa história de prego que se destaca, leva martelada lá dentro, é assim? Sim, sim. Se você ficaria mais prego na primeira semana? Sim, foi toda... Eu sou assim como pessoa. Você precisa saber chegar e saber sair. Você não vai chegar dando voadora com os dois pés. Você nem conhece ninguém. Aí os caras falam, nossa, esse louco aí fazendo um monte de merda aqui. E todo mundo, de repente, você já vai ser mal visto. O mar de verdade não dá tempo da pessoa te conhecer de verdade. É melhor você entrar, pisar em ovos ali e saber... Começar a analisar perfil, perfil, pessoas... As pessoas que estão ali dentro. Analisar e falar, bom, esse aqui vai dar treta, aquele ali, não sei o quê. Aqui eu posso me dar bem. Vambora. Porque é bem isso. Você tem que aproveitar as levantadas de bola pra você cortar. As discussões são assim. O Rodriguinho tá aproveitando? O Rodriguinho tá aproveitando? Rodriguinho é doidão, puta, cara. Mano, eu choro de rir, velho. Como eu dou risada, cara. Eu mostro pra minha mulher e falo, mano, o Rodriguinho é doidão, velho. Você conhece ele, não? Porque eu não conheço, cara. A gente viajou, a gente fez um navio... A gente fez o cruzeiro da Gloob, cara. O MSC, o precioso. Agora em dezembro, velho. Antes dele ir. Foi um pouquinho antes do Natal. E aí eu conversei com ele. Ele tava lá na piscina e tal. Tava uma galera lá que a gente conhece e tal. E aí a gente começou... O André Marinho. A gente tava todo mogado. Uma turma ali na resenha tomando umas birita lá. E ele não bebe, né? Ele parou de beber. E aí eu trocando ideia com ele, eu falei do Felipe Duarte, que é meu amigo pra caralho. Fez o Power Cup com a gente. Ele era do Brosa. Ele ficou nos Travesos. Dez anos. Ele compõe pra cacete. O moleque é até um milhão. Meu amigasso. É com dez anos, velho. Meu, pra caramba, eles tretaram lá dentro por algumas coisas lá. E eu falava, mano, como você conseguiu brigar com o... Meu, não tô botando uma fé que você conseguiu brigar com o Felipe, mano. Como é que é essa história aí, irmão? Agora você sabe. Aí ele me via assim, caralho, irmão, mano. Não, eu falei, ô, o cara é meu amigo, caralho. Aí ele, não, porra, velho. Pra você ter uma ideia, mano, faz uma semana eu troquei ideia com ele, pedi perdão pelas coisas que eu fiz. Foi que da hora, mano. Ô, o Felipe é de nota um milhão, mano. Como é que você conseguiu brigar com o cara, velho? Tretar com o cara? Não, não, porra. Trocou uma ideia, foi uma da hora. Mas o Rodrigo é esse cara ou ele tá jogando? O Rodrigo é esse cara, mano. Ele é resenha. Quem não fala mal do outro, cacete? Quem não fala mal em... Só que ele tá achando que ele tá na mesa no boteco. Ele não tá no... Ele tá no Big Brother, caralho. Mas é um tipo um tiozão já, meu, bocudo. É normal, cara. Ele é um ser humano comum, como qualquer outro tiozão de boteco. Só que ele tá no Big Brother, não deveria falar aquilo ali. É o que eu falei, ele tá criando... É que tem coisa que pode ser interpretada, pra quem conhece, que não é arrogância. Pode ser o jeito dele. Mas tem gente que tá levando como arrogante, porque você vê o comportamento dele. Os caras tudo tocando, ele com a mão pra trás. É, porra. Aí eu já acho ruim. Aí eu já acho ruim. Agora, ó, comentar da bunda da outra, não sei o quê. Meio bobagem também, né, meu? Que homem, que homem, meu, filho. Mete a faixa na cabeça e eu... Ah, eu não posso falar nada. Estilo Camarão. Eu tô uma sapatada aqui. Não, minha mulher me conheceu, eu ganhei uma bagunceira. Ah, eu também. Eu fui a vida inteira. Mas eu tô na fase ainda de liberal. Posso falar só de pouquinho em pouquinho do passado, que é recente e tal ou não pode? Qualquer coisa você me chama que eu quebro esse vagabundo aqui, viu? Deixa ele. Deixa ele.